É esta terça-feira eleito o novo presidente do Politécnico de Viseu. Na corrida estão o atual líder do IPV, João Luís Monipaiva, também José Costa. A eleição vai ser feita no seio do Conselho-Geral da Instituição de Ensino Superior, onde tem a 130 pessoas. A Rádio Jornal do Centro tentou sem sucesso ouvir João Luís Monipaiva. Já José Costa acredita que desta vez vai sair vitorioso. Eu estou ali com esta missão de estar disponível para os próximos quatro anos para o Instituto. Eu espero, de uma forma natural, que possa ter um resultado positivo. É aquilo que nós ansiamos quando partimos para uma situação desta. Face ao contexto que está criado, entendo que estão reunidas as condições para poder presidir ao Instituto nos próximos quatro anos. Mas o voto final é dos conselheiros. Neste caso, são 30 conselheiros. São esses que vão ter que optar por um dos dois candidatos que está na mesa. José Costa, ele que é o candidato, mais uma vez, à liderança do Politécnico de Viseu. As eleições decorrem hoje de manhã. Na corrida está também o atual presidente do IPV, João Luís Monipaiva. Hoje é a feriado municipal em Castro da Aire, Penedono e São Pedro do Sul. No município de São Pedroense, este ano, não há festejos populares. O presidente da autarquia, Vítor Figueiredo, explica porquê. Este ano ainda estamos numa fase transitória. Neste momento, o Pessoa, cerca de três pessoas infectadas, três ou quatro pessoas infectadas. São realmente poucos comparados com aquilo que existe na zona de Lisboa. Estamos muito longe de picos de preocupação. Mas também não queremos, ao fim e ao cabo, fazer determinados festejos que sejam esse motivo, porque realmente a situação aqui pode haver a piorar. Temos de ter muito cuidado. Ainda estamos numa fase em que grande parte da população ainda não está vacinada. Queremos que haja mais pessoas vacinadas. E a partir daí, queremos que este ano as coisas possam correr bem, para que depois, para o ano, possamos fazer umas festas convignadas aqui do município de São Pedro do Sul. Não há sessão solene, mas... Aliás, não há festa, mas há sessão solene. Durante a tarde, a Câmara vai atribuir medalhas de mérito a uma dezena de funcionários com 25 anos de serviço. Vai também homenagear figuras ilustres do Conselho. Na presença da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, vai ser inaugurada uma estátua dedicada aos imigrantes. Vamos também homenagear todos os nossos imigrantes. Com a inauguração do momento, esses mesmos imigrantes, o descreimento de uma placa. Vai-se ficar situado, precisamente, na rotunda, perto do Centro de Saúde, na Avenida de Punto, que, ao fim e ao cabo, é uma das zonas de entrada e de saída do nosso Conselho. E, ao fim e ao cabo, simboliza, sendo a zona de saída do nosso Conselho em direção à nossa fronteira, simboliza, ao fim e ao cabo, o sítio por onde grande parte dos nossos imigrantes passavam para, efetivamente, irem para a imigração. Vítor Figueiredo, presidente da Câmara de São Pedro do Sul, onde esta terça-feira se comemora o feriado municipal. Hoje celebra-se também o dia do município de Penedono e de Castro da Air. 14 repetentes e 11 caras novas foram ontem à noite apresentados os 25 candidatos do PSD às juntas de freguesia do Conselho de Visão nas próximas autárquicas. O candidato à Câmara, Fernando Ruas, já lhes disse como vão ser os próximos quatro anos, caso sejam eleitos. Eu estou disponível e espero encontrar condições para o efeito de que os dinheiros que possa, digamos, arrecadar sejam disponibilizados às juntas de feio. E não tenho nenhuma dúvida em o afirmar da seguinte forma. Nós iremos ver com passimónia e com atenção os dinheiros que a Câmara tem. E, naturalmente, não me digam de forma diferente. Entre fazer algo como o Carnaval do Rio acaba logo na quarta-feira a seguir, eu não tenho dúvida nenhuma em deitar mão àquilo que é fundamental, àquilo que é fundamental. Eu costumo dizer que se, por acaso, não tivessemos esta persistência, não teríamos hoje a venia da Europa, nem circular, nem coisa nenhuma. Já o presidente da Conselhia do Partido Social Democrata de Viseu traçou como meta eleitoral ganhar por maioria as juntas. A Câmara e a Assembleia Municipal, João Paulo Gouveia, deixou ainda críticas à oposição PS. À frente das nossas juntas de freguesia, ao contrário de outros que ainda nada demonstraram a Viseu, ainda nada fizeram por Viseu, ainda nada contribuíram para o desenvolvimento da nossa terra. E utilizo o termo nossa, não é por acaso. De facto, é a nossa terra. E não a de alguns que agora, de forma importada, prometem tudo a todos, mas a verdade é que dizem que vêm a unir Viseu e algo parecido, mas que unam lá o partido deles. O que se verificou ainda na última reunião de Câmara foi exatamente a desunião total entre este partido opositor, que ainda por cima precisa de ir importar um candidato para ser candidato à Câmara de Viseu. João Paulo Gouveia, presidente da Conselha do PSD de Viseu e atual vereador com a tutela das freguesias na Câmara Municipal, a quem Fernando Rua já prometeu esta e outras pastas, caso o Partido Social Democrata vença as próximas autárquicas no Conselho. Nas últimas horas vem a notícia de mais um caso de Covid-19 no Conselho de Mangualde. No total, e desde março do ano passado, na região já foram contabilizados 29.421 casos de infecção, 659 vítimas mortais e 26.797 recuperados. Já foram administradas mais de 100 mil doses contra a Covid-19 no centro de vacinação instalado no pavilhão multiusos de Viseu. Os números foram revelados pela presidente da Câmara, Conceição Azevedo, ontem na Assembleia Municipal. Já foram realizadas mais 115 mil inoculações, segundo os últimos números partilhados pelo Acesno Lafões. São dados de 7 de junho, fornecidos a 16 de junho. Por outro lado, há também um trabalho atento de proximidade e acompanhamento por todos os voluntários que diariamente se dedicam o seu tempo a ajudar neste processo. São dezenas por rostos dos voluntários do Banco Local de Monetariado do município de Viseu e da Liga de Amigos e Voluntariado do Centro Hospitalar de Tondela Viseu, que colaboram nesta luta contra o vírus. Palavras de Conceição Azevedo, presidente da Câmara de Viseu, ontem na Assembleia Municipal. O aumento de casos de Covid-19 em Tondela levou ao cancelamento do tom de festa. O Festival de Músicas do Mundo dá certo. O evento, que arrancava já na próxima sexta-feira, foi adiado para o próximo ano, 2022. Ouvido pela Rádio Jornal do Centro, José Rui Martins, da direção da ACERTE, explica que as autoridades de saúde desaconselharam a realização daquela que seria a edição número 30 do Festival de Músicas do Mundo. Tudo estava preparado. Um festival que iria este ano celebrar os 30 anos, nos 45 anos da ACERTE, em quatro locais, descentralizado, desde a contratação, o estudo dos locais, o ponto de vista de garantir todas as normas de segurança e os artistas internacionais, toda a produção, o envolvimento de mais de uma dezena de associações locais e juntas de freguesia e, realmente, perante o aumento de casos no Conselho de Tondela, a direção de saúde local, portanto, desaconselhou a realização do festival. Facto este que, ainda que em todas as normas vigentes na Direção-Geral de Saúde, levou a ACERTE a cancelar o festival. É óbvio que é uma situação angustiante e é isto que nos vimos confrontados, adiando para 2022. A ideia é que o Tondefesta mantenha, em 2022, o programa que estava previsto para este ano. A temperatura vai aumentar esta semana no Distrito de Viseu, segundo a meteorologista Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mário da Atmosfera. A subida vai ser gradual. Algumas nuvens vão poder surgir, mas, em geral, o céu vai estar pouco no lado ou limpo. O vento irá separar do quadrante norte e a tendência será para ir diminuindo de intensidade. A temperatura vai começar a subir gradualmente, um pouquinho, praticamente um pouquinho, durante todos os dias, só 1, 2 graus, 3 graus. Isso significa que estamos a partir de uma temperatura máxima hoje para a região de Viseu, entre 22, 25 graus. E lá para sexta-feira já estamos à espera de valores entre 25 e 30 graus. Já no fim de semana espera-se uma descida da temperatura. Os municípios da região de Lafões uniram-se para preservar e divulgar o canto polifónico feminino. Para que esta tradição não se perca, vai realizar-se uma oficina que vai ser ministrada por Paulo Pereira. Fazer a retransmissão de uma prática cultural que neste momento está bastante cristalizado e numa geração bastante diversida para as gerações mais novas. Portanto, o grande objetivo é realmente dar a conhecer esta prática a quem direito, que são as raparigas, porque este canto polifónico é muito centrado nas mulheres, é parecido com os cantos, por exemplo, com o canto alentejano, mas ao contrário do canto alentejano que é centrado no homem, os cantos polifónicos a vozes é realmente, o protagonismo é dado às mulheres. Os homens podem entrar, mas normalmente a duplicar só uma das vozes. Paulo Pereira, responsável pela oficina de canto polifónico feminino, que vai decorrer nos conselhos de Severo de Vogue, Avosela, Oliveira de Frades e São Pedro do Sul. As inscrições vão decorrer até o dia 15 de julho. As aulas começam no final desse mesmo mês. E Viseu vai ter um centro de BTT, o projeto está já em fase de conclusão, vai passar pela maioria das freguesias do Conselho, como adianta a Presidente da Câmara, Conceição Azevedo. Com a instalação do centro, pretende-se dar mais apoio também aos praticantes, este centro do BTT, mas também atrair novos públicos, procura-se estruturar uma rede de percursos que organize a prática do BTT e melhore as condições existentes. Este centro tem duas portas de entrada, de onde sairão os percursos para várias zonas do Conselho, uma localizada na Mata de Fontelo e outra na freguesia de Santos Evos. A rede de percursos é complexa e cobrirá uma grande área do Conselho, principalmente na zona noroeste e em torno do núcleo urbano. Será constituída por oito percursos, um verde, três azuis, dois vermelhos e dois pretos, com uma variante de ligação entre eles, sendo que esta rede de percursos totaliza 280 quilómetros e passa por 18 das nossas 25 freguesias. Um centro de BTT que vai chamar-se Tiago Ferreira. Noticiário Regional com edição de Ricardo Ferreira. A informação está de volta à antena ao meio-dia e meia. Toda a atualidade também em jornaldocentro.pt A tecnologia A tecnologia A tecnologia Abertura